Hoje é um vídeo muito rápido, porém é um vídeo que eu acredito que vai melhorar muito a sua produtividade utilizando o VS Code. É uma biblioteca chamada JumpPie, para que a gente consiga fazer trocas de linhas e palavras no nosso código de uma maneira extremamente rápida e eficiente. Então, para mais dicas como essa, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva, acompanha nossas playlists e bora para o vídeo! Bom, vamos lá então. Primeiramente, vamos fazer a instalação dessa extensão, que é a JumpPie, essa daqui que eu estou mostrando para vocês. E ela é uma extensão que, como o próprio nome dela já diz, ela serve para a gente ficar pulando de pontos e pontos e partes e partes do nosso código, de uma linha por linha, de uma palavra por palavra, com o nosso VS Code, isso sem a gente precisar utilizar teclado e mouse. Então, para a gente fazer a instalação, a gente simplesmente vai abrir essa extensão aqui pelo VS Code, esse é o ícone dela, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e clicar no botão de instalar. Ela vai fazer a instalação e até aí está configurado e nós não precisamos fazer mais nada para instalar, porém ainda tem a configuração. Segura a emoção. Primeiro eu vou mostrar ela funcionando e na sequência eu mostro como que a gente otimiza ela com shortcuts de atalhos no nosso teclado. Então, belezinha, vou fechar ali por enquanto. E aqui eu tenho um arquivo de exemplo aqui em React, só para a gente brincar, mas, pô, tanto faz o arquivo que a gente tenha, tá? Pode ser Java, React, Python, um arquivo de texto, tanto faz, tá bom? Para a gente fazer essa extensão funcionar, a gente precisa digitar aqui e apertar o comando Ctrl Shift P para abrir o nosso VS Code, e aqui a gente vai digitar JumpPy. Quando aparecer o JumpPy, nós iremos ter três tipos de comando que a gente pode rodar aqui dentro, que é o Road Line, o Line Mode e o JumpPy Mode, ou, quer dizer, o Exit JumpPy Mode, né? Que é o saída. O Road Mode, ele serve para a gente fazer o pulo entre palavrinhas, eu já mostro eles. E o Line Mode, ele serve para a gente pular entre linhas. Então, se vocês digitarem JumpPy e vierem no Line Mode e apertarem a tecla Enter no teclado, olha que legal que apareceu. Eu vou dar um zoom aqui só para vocês conseguirem enxergar melhor. Ele coloca os balõezinhos flutuantes em cima de cada início de linha ou prefixos de letras, e as letras serão sempre de A a Z, e elas vão ser conjuntos diferentes. Então, por exemplo, ele tenta deixar numa ordem que faça sentido, né? Então, A, A, B, C, D e assim até o final do nosso arquivo, até o A, X aqui embaixo. E olha que legal, para cada um desses balõezinhos flutuantes, a gente pode digitar as letras correspondentes a esses balõezinhos, e o cursor do nosso mouse, do nosso mouse não, e o cursor do nosso editor de texto, ele vai parar exatamente em cada um desses balõezinhos flutuantes. Então, por exemplo, ali na linha 11, se eu quiser ir para a linha 11, como é que eu faço hoje? Deixa eu tirar um pouquinho de zoom agora. Meu cursor está aqui em cima. Eu quero descer ali na linha 17, para fazer aquela alteração daquela propriedade ali. O que eu faço? Bom, de bate-pronto você tem duas opções. Pegar a setinha do mouse e descer até aqui embaixo, e aí sim providenciar as alterações que você precisa aqui. Certo? Você vai lá e altera o que você quer. Ou, o que é mais comumente usado e feito, é você pegar o seu mouse aqui na lateral do seu notebook ou do seu computador, então você tira a mão do teclado, pega o seu mouse, e aí com o seu mouse você arrasta ele, e arrastando ele você traz ele aqui para cá, e daí sim você faz a alteração da sua palavra. Pô, João, tem problema eu fazer isso? Não, não tem problema nenhum. Mas, quando a gente trabalha com produtividade, existem jeitos de a gente deixar isso mais otimizado, para que você economize tempo e seja um melhor desenvolvedor. E esse que é o propósito do JumpPie. Então, olha que legal. Se eu estou aqui na primeira linha com o meu cursor, e eu quero vir parar aqui sem mexer em setinha e sem mexer em mouse, olha como eu consigo descer com pouco tempo. Eu aperto Ctrl Shift P, aperto Jump Line Mode, e vou até a linha 17, digitando as letras AP, que são exatamente os prefixos que estão aqui. Então, eu digitei AP para cá, e meu cursor já veio parar para cá. Se eu tivesse um código um pouco maior, vamos aumentar ele aqui desnecessariamente, mas vamos supor que eu tivesse dois códigos aqui. Eu quero vir aqui na linha 26, eu estou aqui embaixo. Depois de um tempo que você já treinou, você já vai abrir, já vai digitar e vai cair direto para cá, em milésimos de segundo você já desceu. Aí você consegue dar um export para cá, voltar, agora eu vou lá para o começo, mexer nesse export, esse export, enfim, você consegue e descer, e descer muito rapidamente no seu código, sem tirar a mão do teclado, que é o mais bacana. O Line Mode, ele é interessante, ele é bom, só que se vocês repararem bem, a gente sempre para quando a gente usa ele no começo da linha. O meu cursor está sempre no começo. Então, ainda assim, se eu precisar ir até o final, eu vou ter que ou mexer com a setinha até eu chegar no lugar, ou apertar um Page Up, um Page Down, um Home ou End do seu teclado, ou pegar o mouse e colocar onde eu quero. Não tem problema, mas tem um jeito mais otimizado de a gente fazer isso, que é utilizando o Jumping Road Mode, que aí sim ele vai colocar um balãozinho flutuante para cada uma das separações que ele tenta fazer no nosso código. Ele é inteligente o suficiente para entender que existem HTML, que existem código de texto, às vezes ele vai separar por espaços, em HTML ele vai entender que tem as tags, então ele tem uma inteligência ali por trás para fazer essas divisões. Nesse caso aqui, é o mesmo esquema do Jumping Road Line Mode, só que agora eu consigo navegar entre letras. Então, por exemplo, se eu quiser trocar essa palavra que é o reload aqui por carregar, independentemente de onde tem o meu cursor e sem mexer no mouse, eu consigo digitar as letras BNs, vir para cá e fazer a alteração do meu teclado. Agora eu vou trocar o header ali na linha 8, eu digito AS e já caiu para cá e faço a alteração para cá também. Agora eu vou trocar o Class Name da linha 14, posso trocar para cá e já mudar. Então reparem como que você fica ágil de fazer as alterações do seu teclado aqui. Claro que isso leva um pouquinho de treino para você conseguir entender como a biblioteca funciona, até decorar um pouco do seu teclado, mas depois é só produtividade que você vai embora. E reparem que a gente está sempre digitando Ctrl Shift P para fazer essas alterações, e isso dá um pouquinho de delay. Porém, se a gente abrir aqui no nosso best code, esse carinha aqui, que é o Keyboard Shortcuts do JSON, nesse caso é mais fácil pelo JSON, o que a gente consegue fazer? A gente consegue setar atalhos para o nosso JumpPie funcionar. E a gente pode abrir a própria documentação dele aqui, e ele dá os próprios atalhos que ele tem disponível para a gente. Então no caso aqui ele tem os comandos do World, Line e o Escape. Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar esses comandos aqui dentro. Nesse daqui você vai configurar como se fosse um Array normal, e vai passar sempre uma Key, um Command, e quando que ele pode ser executado. Ele aqui tem na documentação como é que funciona. Então eu vou copiar o Escape aqui também. E esses dois aqui, se vocês repararem bem, eu fiz um Copy e Paste um do outro. Então vamos lá. Quando eu digitar Shift Enter, ele vai rodar o comando JumpPie Rode, e quando eu digitar Shift Enter, ele vai também rodar o comando JumpPie Rode, que eu copiei um do outro. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar esse cara aqui para o JumpPie Line, e vamos, sei lá, inventar uma outra aqui, que eu vou chamar de Shift M, mas você pode alterar para o que for melhor para o uso de você. E aqui embaixo o Escape. Escape significa a tecla Esc do seu teclado, que às vezes a gente abre sem querer essa extensão, mas a gente quer fechar ela, e a gente precisa configurar os atalhos. É obrigatório você configurar os atalhos, porque eles não vêm pré-configurados. Então aqui eu configurei a extensão do Rode, do Line e do Escape, que é o Sair. Ao salvar aqui, magicamente, agora, olha como vai ficar legal. Eu posso digitar Shift Enter, que foi o que eu configurei anteriormente, para eu ficar pulando entre linhas. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos alterar esse app aqui para alguma outra coisa, essa Class Name para alguma outra coisa, e mudar o target aqui dentro. Isso com o nosso cursor começando aqui. Então, posso digitar Shift Enter, AR, já troco esse app para alguma outra coisa, já digito Shift Enter, desço ali no Class Name, troco aquele... Estou com o Caps Lock ligado, tem que tomar cuidado com isso. Digitar o Shift Enter aqui, vamos trocar ali aquele Class Name para cá, trocar para alguma outra coisa, agora eu vou descer ali para o meu target, e trocar de Derline Blank para... Eu não lembro qual que é o outro, mas sei lá, eu sei que não é esse, mas só um exemplo. Então, eu consegui, em três pontos do meu código diferentes, fazer alterações no meu código, sem tirar a mão do meu teclado, de forma extremamente rápida. Essa que é a vantagem dessa extensão. Vamos só fazer mais um teste, eu vou voltar lá para a linha 1, na palavra do React, que eu quero fazer um import do Use Effect, por exemplo. Então, Shift M, vou abrir o que é o meu AB, que é o do React, pular para cá, e fazer o import do meu Use Effect, que é essa livezinha aqui. Agora, eu quero pular entre a linha 5 e 6, agora eu posso usar o meu Line, vou vir na linha E, pular para cá, e aí sim utilizar o meu Use Effect, aqui dentro. Enfim, eu só estou mostrando possibilidades que vocês têm de como é que vocês podem navegar entre o código de forma otimizada, utilizando somente o Teclado. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você, eu uso muito essa biblioteca faz tempo, e eu recomendo muito fortemente. Você vai esquecer de usar ela no começo, mas com o tempo, você vai pegando as manhas, e você, eu garanto, que a sua produtividade vai aumentar muito, quando você estiver trabalhando com o Vesco. Então, para que você não perca mais dicas e conteúdos como esse, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o like, compartilhe com os amigos, e até a próxima!